Sabe que eu não posso sentir cheiro de sabonete? Eu tenho mania de sabonete. Também é bom, né? Nossa, tudo bem? Significa que você gosta muito de tomar banho, né? Adoro tomar banho. Não é? Que coisa é melhor? Se você tá cansado de tomar banho, se você tá com tempo de tomar banho, tá triste de tomar banho, parece que traz outra energia, né? Aí quando a gente sai de casa, a gente passa... a gente usa o quê? Calçados? É, pontal. Por sinal, esse seu tá chique, hein? Não tá chique? Já encontrei hoje com o Claudio Vaz lá no corredor e falei, nossa, tá potente. Olha só que lindo esse, não é? Muito. Como você colocou o nome, é calçado de... De homem rico. De homem rico? É, de homem rico. E com a calçadinha fica legal, ainda mais com a barra dobradinha, né? É, dá um apelo bem jovial, mas você pode usar ele também com calça de alfaiataria, com tudo. Arrasou. E tem um cliente nosso, chama Elias Gurgiel, lá de Salvador, ele tá assistindo você agora. Oi, Elias, um beijo pra você. Ele já me mandou milhões de mensagens. E ele falou assim, eu adorei essa história de calçado de homem rico. Então, compre um pra você também, Elias. Ele já comprou. Muito bom. Vamos começar com a Anne. Anne, esse seu sapato tá tão lindo e combinaria bem comigo hoje. Olha que lindo. Não é? E a ornada direitinho. Lindo. E olha esse detalhe douradinho, gente, que bonito. Sempre como... No caso de dizer aqui, como um sapato vermelho, ele levanta qualquer produção. Não levanta. Não levanta? Ainda mais nesse estilo, né? Porque não sai de moda nunca, né, Cláudio? Não. E tem um salto tecmediano, não é uma coisa muito alta, que cabe em todas as mulheres. Além de tudo isso, de conforto, praticidade, bonito, apelo de moda, o preço. Quanto? Não vou te perguntar o que você vai falar. Ah, não pergunta. Só vou te perguntar. Na concorrência, você acha que custa quanto? R$270,00, R$280,00, por aí? Exatamente. Na Pontal, custa R$69,99. R$69,99? É. Com o dourado e tudo? Com o dourado e tudo. Porque sabe quando tem filete dourado nas outras lojas, é mais caro, né? Gente, que beleza! R$69,99. Ou melhor, vou comprar pelo site, pontal.com.br. Chega rapidinho. Em dois dias, tá na tua casa. Agora, a Anny tá me fazendo inveja com a bolsa também, que até virou pro meu lado agora. Olha, que lindo. Não é? De mulher elegante, hein? De mulher elegante, exatamente. E olha... E ornava bem comigo a bolsa também hoje, ó. Direitinho com você, ó. Não é linda? Você viu aquele couro meio de croco? Não, maravilhosa. Ela azul. Obrigada, Anny. Agora, o Samir. Nossa. Ai, que sapatênis lindo esse. Olha isso só. Olha que lindo, gente. Marrom bonito, marrom café, né? E você viu? Tem o solado branco. Olha o diferencial que faz com as suas da Pontal, entendeu? Muito lindo. E nessa cor marrom, é uma cor bem masculina, né? É difícil você até achar... Como é difícil você achar um sapato azul, marinho, é difícil você também achar um marrom. Ainda mais nesse marrom café, um marrom mais escuro, né? Aí fica... No caso, a menina produziu ele com uma calça jeans. Mas se colocar com uma calça de alfaiataria, com uma bermuda, fica tão legal. Muito lindo. Parabéns. Obrigada, Samir. Adriano com mais um sapato de homem rico. É. E esse é riquíssimo. Esse é um outro modelo, né? Que lindo, ó. Parece um... Diferente do meu, né? Você vê que tem um pouco mais... Tem um vernizinho em cima, entendeu? A gente já tá no finalzinho de agosto. Lembrando que daqui a pouco começa a ter muita formatura, entendeu? E tem muito casamento também. Não só em maio, mas também em setembro, outubro. São meses que tem muito casamento. Olha você que vai se casar noiva. É uma corrupção maravilhosa pra você. Muito lindo. E o bom que serve pra todas as ocasiões, gente, como um jeans também fica perfeito. Fica arrumadinho, elegante e na mola. E sempre lembrando que a gente tá na mega, na super liquidação pontal. Olha isso. Aproveita, entendeu? Tem que aproveitar preços mais baixos do que nunca, né? Do que nunca. Então você corre antes que acabe. É. É bom mesmo. Obrigada, Adriano. A Aline agora. Você que tava doida por uma botinha de cano baixo. Olha que linda essa. Não é? É, parece um preto estonado. Exatamente. Bonito, né? Ela tem cara assim de usada. É, daquela... Ah, não, acho que é azul marinho estonada. É. É, pelo vídeo que eu tô vendo azul marinho. Olha que linda. E você viu que tem o detalhezinho em cima? Eu vi de... Com cara já que você já usou. Isso que é bacana. Muito linda mesmo. Se você era da pessoa até de férias e andou bastante com você nas férias, isso é um que lhe deu. É, eu continuo andando. Você viu quanto tem andado nesse programa diariamente? Vou medir os passos por trás, você vai ver. Agora, olha essa bolsa, gente, que linda também. Olha só. E você viu essa combinação de preto com o verde lá? Linda. Não é lindo? Muito lindo. Arrasou. Gostou? Obrigada, viu, Aline? Amei. Agora, a Vanessa. Gente, tem duas peças aqui que você quer ter no seu guarda-roupa. Primeiro, essa sapatilha. Ó, tenha você a idade que for, uma sapatilha cai sempre bem, né, Pedro? É, e essa aí é aquela que acho que as nossas vozes iam dizer. Um mimo. É um mimo. Olha o detalhezinho, gente, da fivela e tudo mais. Muito bonita, né? Nessa cor meia nude, então entra em tudo que você tiver no teu armário. Se você colocar, sabe, hoje você usa muito look jeans, uma calça jeans, uma camisa jeans, ela fica tão bacana, você não tem noção. Fica mais leve, né? É, linda. Porque é uma sapatilha mais escura. Agora, olha essa bolsa mochila. Olha aqui. Ah, gente, que linda. Ó, que linda. E a cor? E a cor, não é linda? É um creme, né? É, lindo pro bege. Tem um marronzinho junto, um lado bege, o outro marronzinho. Linda mesmo, viu? Isso, bem que você falou, ó, velho. E dá pra você usar dos dois lados, como ela tá usando, segurando na mão. Ou como mochila. Ou como mochila. Aí fica uma coisa mais moderna, mais... Olha só que linda. Arrasou, hein? Obrigada, Fabrício. Agora, Marcela. Agora, olha... Aqui ela fala obrigada com aquela inveja. Ai, meu Deus. Agora, olha a Marcela. Gente, essa é aquela bota que é o sonho de consumo de toda mulher. Exatamente. Isso aqui não sai de moda nunca é pra vida toda e mais um pouco? É, a pessoa, quando a gente olha, a gente acha que é couro, né? É, mas quando você põe a mão... É. É um tecido gostoso, gente. Maravilhoso. Maravilhoso. Super macio. Confortável. Assim, você não tem noção do que é. E ela é super flexível. Sabe aquela mulher que sempre acha que tem a batata da perna um pouco grossinha, né? É. Então você consegue regular tudo. Então tudo isso que a gente falou, pra ficar mais bonito ainda... O preço? O preço. Quanto? Vou falar rápido. Fala pra eu não cair de... 69,99. Quantas de 69,99? É o par. É uma só. Só 69,99? Só. Só 69,99. Gente do céu. Agora, olha essa bolsa. Que luxo. Olha. Com verde. Eu gosto tanto de verde também. Eu também adoro, entendeu? E o cinto verde também. Que lindo. Agora dá uma olhada nesse cinto. Sempre lembrando que a... Eu vi, ó. Total. Você viu só? Linda. Parabéns. Celebridade também. Celebridade total. Obrigada, Marcela. Agora, Val. Pensa numa sapatilha, gente, que tá na moda. Mas além disso, é daquelas que você queria que a moda nunca mais saísse do animal pinge. Porque olha o conforto desse... E você viu o pé dela? Parece um bocacin, né? Isso. Bem o que você falou. Parece um bocacin. Olha só que delícia. Tem cara de conforto, né? Tem mesmo. É verdade. E olha essa bolsa. É toda trançadinha. Que linda. Essa é a novidade. Acabou de chegar o lançamento. Olha que linda. Não é linda? Linda demais. Ainda mais essas duas cores, né? Agora, olha o cinto. Deixa eu ver, Val. O cinto? Mostra o cinto. Ah, gente. Vira o cinto pra elas, ó. Cinta aqui. Isso. Olha. Dá uma olhada. Lindo demais, hein? Não é lindo? Olha, no vestido de festa, esse cinto arrasa também, viu? Um tubinho, levanta todo o visual. Vai levantar mesmo. Então, pra ficar melhor ainda, a gente tem que mostrar isso aqui. Nosso cartão pontal. Dez vezes fixas. Aí a presença só fica tão pequenininha, dá pra você comprar a bolsa, o cinto, o sapato, o sapato do namorado, do marido, de todo mundo aí, da tia, da sogra. E pagando pouquinho pro parceiro. Dez vezes fixas. Ótimo. Obrigada, Val. Agora, o Adriano. Ah, que lindo. Como que assim voltou, né? Voltou. Lembra como se usou? Não, se eu lembro. E esse é legal porque o solado é vermelho, né? Diferente. É pra dar um diferencial. E também tem esse... E você viu o teu detalhezinho em cima. Olha o solado, ele tá mostrando. Olha que bonito. É, muito legal. Confortável demais, né? Isso com uma bermuda. Não. Num sábado à tarde, você sai pra comer uma feijoada. É, sai até mais leve depois da feijoada. Com um sapato desse, não aperta nada. Não. Olha que lindo. Muito bonito. Obrigada, Adriano. Samir, com mais uma opção, esse sapatênis, com esse cardaço, com esses risquinhos, que é tão legal, né? Muito legal. Bem jovem, entendeu? Vai desde um garoto de 14, 13, até um homem de 25, um senhor de 60. Dá uma modernizada. Se você, um senhor, colocar um calçado desse... Rejuvenesce. Dez anos, no mínimo. É, dez anos mais jovem. Exato. Mas sabe que os adereços podem fazer isso também, né? Mas eu sei que faz. Eu provo pra você que faz. Muito legal. Obrigada, Samir. E pra encerrar, Carla, com duas peças muito legais, ó. Primeiro, o calçado. Olha que sapato mais legal. Não é? E tá na moda metalizado, né, Claudio? Ah, botou com tudo agora. Olha só. E tem um salto pequenininho, mediano. Também, só lembrando, sabe aquele dia que você vai sair muito a pé, vai andar muito a pé, entendeu? Então, é ideal também. Ou que você trabalhe num ambiente um pouco mais comportado, mais sério, também é um calçado ótimo pra isso. Muito lindo. E a bolsa? Essa bolsa. Gente, que lindo o balzinho. Mas ela tem um brilhinho sutil, você viu? Que linda. Tem, olha só. Que linda. Olha que charme uma bolsa dessa vai dar na tua produção. Linda mesmo. Eu gosto quando você fica assim, parada. Mas sabe por que eu fico pensando eu? O que eu colocaria dentro dessa bolsa? Cabe tanta coisa. Cabe. Ela é pequena, mas ela cabe muita coisa. É, porque quando a bolsa é baú, gente, olhando ela não parece ser muito grande. Mas quando você vê ela de lado, você fala, gente, olha o tanto de coisa que ela tem. Você viu que ela é larga, ó? É larguinha. Muito linda. Olha só, linda. Deixa eu pedir pra todos entrarem. Lembrar, gente, que a gente encontra lojas Pontal aqui em São Paulo, em Guarulhos, Osasco, ABC, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, Suzano, Eta Bom da Serra. Mas tem também o site da Pontal. Aproveite a super liquidação Pontal, pontal.com.br. Tem o cartão Pontal, né, Claudio? Tem 10 vezes fixas. Você pode usar esse cartão aqui, ó. E faz rapidinho, né? Olha aqui, ó. E você faz ele em 5 minutos. Ele leva o seu CPF, seu RG, e na verdade, todo mundo anda com isso, né? Então você só passa, faz esse cartão, e você compra em 10 vezes fixas. E tem o site também. Se você tiver sem tempo, você acessa pontal.com.br e em dois dias está na tua casa. Gente, entrega rapidinho, porque eu já comprei várias vezes. O difícil é a gente resistir. Eu tô parada em casa, ah, o que eu vou fazer? É até uma olhadinha na Pontal. Pontal.com.br. Olhou na Pontal, comprou, né? Comprou. Não precisa nem sair de casa. Mas se quiser ir na loja também, vá que você vai ter outras novidades. Lembrando só, 0800 17 23 55 pra você saber onde tem uma Pontal pertinho de você. Agradecer a Caz e a Dicas Biju, que sempre arrasam aqui com a gente. E aos meninos também que preparam as garotas e os garotos. Beijo. Até a próxima semana. No final de semana, até quinta eu tô de volta. Hoje tava bonito, hein? Quer dizer... É, todo dia você capricha. Vamos falar a verdade, né?